Esses vídeos de indiano construindo casa é a coisa mais bizarra possível? É um conteúdo tão aleatório, mas ao mesmo tempo tão viciante, eles fazem parecer que essas construções absurdas são muito fáceis de fazer? São verdadeiros gênios primitivos? Ou será que não? Galera, são dois caras, sozinhos, fazendo a porra de um templo com piscina, sem nenhum equipamento, tudo com coisas do ambiente. Não é possível que seja tão fácil assim. A vida real não é a porra do Minecraft, que tu quebra a árvore na porrada e constrói um castelo. Hoje, vamos analisar algumas evidências do porquê a maioria desses canais são fakes pra caralho. Bom, primeiramente, como todo esse movimento começou? Vamos descobrir se esse negócio é forjado desde o início, ou se não, saber o que aconteceu pra situação ficar desse jeito. O canal que a maioria das pessoas concordam ser o primeiro desse tipo é o Primitive Technology. O John Plant, dono do canal, não é dois indianos, na verdade é um australiano que desde 7 anos atrás já fazia vídeo construindo casas de forma primitiva e pegando muita view. Esse vídeo tem 31 milhões hoje. Isso não é pouca coisa? Então, não demorou muito pra se iniciar um nicho inteiro baseado no conteúdo desse cara? E eu quero muito que vocês comparem as construções atuais com essa primeira. Olha a diferença de complexidade. Não querendo desmerecer o John, muito pelo contrário, as construções dele na natureza são incríveis. Só que a dos indianos simplesmente tá num nível absurdo que não dá. O John, pelo menos, é humanamente possível, mesmo que ele faça tudo sozinho. No próprio vídeo dele, ele mostra cada processo. E ainda na descrição do vídeo, ele ainda fala que todo projeto levou 30 dias de trabalho efetivo, o que faz bastante sentido e ainda descreve tudo. Materiais usados, dados matemáticos e mais detalhes. Tem vídeos onde a descrição é anormalmente rica, com mais detalhes ainda. E tem mais coisa no blog dele. É visível que as construções daqui são reais? Um comentário num vídeo do canal Não Adivinham, que também fez um vídeo sobre esse assunto aos anos, de um engenheiro confirmar isso. Mas claro que não ia durar muito, porque com o sucesso desses vídeos, outros canais iriam aparecer. Novamente, cada um com uma construção mais absurda que outra. Começaram a aumentar as coisas, fazer casas subterrâneas, piscinas, muitas piscinas, piscinas com tobogã, templo com piscina e jacaré. Você tá me entendendo? E é muito engraçado como esses vídeos são estruturados, porque num frame tá um indiano cavando uma superfície, no outro já temos um buraco de um metro. Você pisca e agora o buraco tá todo detalhado. Não é que nem o Primitive Technology, onde tu vê o John até procurando cipó pra poder amarrar a estrutura de madeira. E claro, os caras tão cavando e não aparece nenhuma pedra, uma raiz de árvore pra atrapalhar. Mas, magicamente, aparecem os vasos de cerâmicas anciãos, coincidentemente do formato e tamanho que eles precisam, pra usar de decoração no templo. E sem nenhum tipo de dano com o tempo. Moleque, pode parecer uma informação muito surpreendente, mas sim, eu saía de casa quando era pequeno e brincava na terra. Assim, muito louco, eu sei. E eu posso afirmar que era uma merda, porque eu queria fazer essa porra desses mesmos buracos gigantes que os indianos faziam. E não tinha como, porque a cada dois segundos apareceu uma pedra gigante ou uma raiz infernal, mesmo que eu estivesse longe pra caralho de uma árvore. E essas raízes são muito duras e bem presas, não tem como só eu sozinho arrancar. É um trabalho realmente de maquinaria pesada, cavar esse tipo de coisa. E olha o cenário onde eles se encontram. É a porra de uma floresta, raiz é o que não falta pra achar. E mesmo assim, a porra do terreno deles é... parece o Minecraft. Só tem terra na superfície e é muito estranho. E são monumentos que não dá pra simplesmente fazer no foda-se. Principalmente essas cavidades subterrâneas. Essa porra tem que ser muito bem calculada pra terra não desmoronar na cara deles e acontecer uma catástrofe. É um trabalho de um ar teto isso. Acho que isso fica até mais visível no vídeo mais visto deles. Olha a estrutura dessa casa. Qualquer coisa mal feita ou colocada errado iria cair tudo. É um prédio muito arriscado. São duas superfícies suspensas por quatro artes de madeira, mano. E como você percebe que é construção muito complexa, você esperaria que a descrição seria tipo a do John Plant lá. Só que com mais detalhes ainda, porque o projeto é maior. Mas não, não tem nada aqui. O máximo que a gente consegue de informação é a resposta dele pra alguns comentários, fazendo perguntas e babando o ovo deles. Como, por exemplo, esse aqui. É meio difícil entender o inglês dele, mas vou tentar fazer o melhor aqui. Eles disseram que aquele templo levou quatro meses pra ser feito e elas realmente funcionam e podem durar meses. Mas se começar uma chuva muito forte, eles têm que sair e viver em uma casa na árvore. E essa resposta é meio mal escrita e não ajuda, que meu inglês não é um dos melhores, mas quem quiser traduzir pode ir aí. E bom, eu não duvido que essas estruturas durem pra caralho, até porque provavelmente foi feito por um arquiteto mesmo. Mas sobre o tempo que leva pra gravar esses vídeos, a conta não fecha. Porque eles postam com uma boa frequência de duas semanas, pelo que parece aqui, não tem como levar quatro meses e eles manterem uma frequência rápida. E bom, eu só tô usando um canal de referência, esse Tube Unique Wilderness. Mas tem vários por aí que seguem mais ou menos os mesmos princípios que citei. E se mesmo com tudo isso você ainda tá duvidando, agora não tem mais como duvidar. Porque há duas semanas atrás, um youtuber que eu adoro e já me inspirou muito nesse canal, o Sunny V2, ele postou um vídeo investigando esse mesmo caso e levantando essas pautas. E foi muito além, porque ele recebeu informações privilegiadas de um funcionário que trabalha nesses vídeos e ele respondeu várias das nossas dúvidas e confirmou muita coisa. De acordo com ele, a quantidade de pessoas envolvidas no projeto varia de acordo com o tamanho. Mas não menos do que uma dúzia trabalham lá. Entre eles tem um diretor pra guiar os atores, um arquiteto, como eu já disse, pra garantir que a estrutura vai durar o tempo de gravação, e vários editores depois. E esse time trabalha de 3 a 10 dias dependendo do projeto. O que explica a frequência. Ele também confirmou que pelo menos 70% das escavações são feitas por máquinas. E os 30% por construtores que trabalham com ferramentas especializadas. Afinal, não cabe uma escavadeira num buraco estreito como esse. E se tu duvida, o próprio Sunny V2 encontrou um vídeo onde os caras simplesmente esqueceram de cortar a escavadeira de fundo e vaza lá no vídeo. E cara, tem muito mais evidência de como tudo isso é fake no vídeo do Sunny V2, mas um bagulho que sempre falam quando levantam essa questão de que isso é fake é o rastro de destruição que esses caras fazem quando constroem uma casa. O que eles fazem depois? Abandonam tudo lá no meio da floresta e foda-se? Não é tipo fora da lei e fode a natureza? Bom, de acordo com o cara que trabalha nesses vídeos, é tudo feito em uma propriedade privada. Então, tanto faz, eles fazem o que eles quiserem. Mas, o que importa é... Eu caguei se esses vídeos são falsos ou não. O importante é o entretenimento. 90% dos vídeos do YouTube são falsos, não importa o nicho que você vá. E eu posso afirmar que, como entretenimento, isso daqui serve pra caralho. Porque, eu fazendo o roteiro desse vídeo, a cada 2 segundos eu me distraía com o vídeo dos caras vidrado, vendo eles fazerem as construções, e esquecia completamente do roteiro. Essa porra prende muito a atenção. Eu poderia ver o dia inteiro mesmo sabendo que é falso. Eu já fiz conteúdo falso, todo mundo já fez, mas o foda é que é meio injusto ainda, mas com canais tipo Primitive Technology lá, que faz realmente um conteúdo real, que dá trabalho pra porra. Enquanto tá lá a pessoa simplesmente babando o ovo desses canais dos indianos, achando que é tudo verdade. Ah, tipo, literalmente como? Isso é incrível e lindo. E eu queria ir pra aí. Eu respeito todo o trabalho duro que vocês fazem. E o foda é que eles não falam que o bagulho é falso. Como vocês viram lá na resposta que o YouTube Unique Wilderness deu pra um usuário, eles ainda mentem e falam que levou 4 meses quando foram dias. É um negócio bem simples de admitir que é falso. Não vai perder o valor até porque não deixa de ser uma construção foda pra caralho. E no final de tudo, ninguém se importa se é fake ou não. Eu não me importo. Eu só quero me distrair da minha vida meio díocre e vazia por 20 minutos e ter um pouco de paz. Foda-se, essa é real ou não. Então é o seguinte, se você realmente gosta desse conteúdo e quer saber mais sobre como funcionam essas técnicas e tecnologia primitiva, vai no canal do John Plint. O Primitive Technology. Se você só quer ver algo absurdo, vai nos outros canais, mas sabendo que é forjado. E agora um agradecimento especial a cada um dos parceiros do canal. Pra quem não sabe, eu agora liberei o Seja Membro pra quem quiser ajudar a manter esse canal vivo. Então, valeu aí de verdade. Deixa o like e adeus.